Boc News Notícias, um resumo dos principais fatos do dia a dia no seu final de tarde. Olá internauta, hoje é terça-feira, dia 28 de janeiro, estamos iniciando mais um Boc News Notícias com resumo de informações úteis e importantes para você que acompanha aqui o canal de áudio Boc News e também a Boc News TV nas redes sociais. Vamos aos principais destaques e começando com a informação importante, especialmente para quem gosta e quer aproxar a procura de emprego. Afinal, a Câmara de Santos está com inscrições abertas para dois concursos. São 35 vagas disponíveis para analista financeiro, analista jurídico, jornalista assistente legislativo, engenheiro de telecomunicação, contador, entre outras funções. O prazo de inscrições prossegue até o dia 5 de março. Há também um outro concurso, desta vez para procurador, com duas vagas, cujas inscrições prosseguem até o dia 19 de fevereiro. Os interessados devem se inscrever no site institutomais.org.br. Agora um vídeo que certamente chamou muita atenção e rolou nas redes sociais e ganhou grande repercussão. Uma festa dos ratos, ratos mesmo, ratos na praia de Santos. Isso chamou muita atenção, ganhou destaque nas mídias, nesse sentido. E realmente uma cidade turística como Santos é algo altamente desagradável. Os nossos internatos estão vendo as imagens, realmente chama muita atenção. Foi uma família toda que chegou à praia de Santos, infelizmente de roedores. A Prefeitura de Santos, por meio da Secretaria de Comunicação, garante que divulga nesta quarta-feira, dia 29, quais ações serão tomadas para o combate dos roedores. Realmente é o que se espera que algo seja resolvido. E agora vamos falar de um outro assunto, afinal, pesquisa Boc News, em foco, divulgada neste final de semana, avaliou como é que está a situação dos santistas, a visão dos santistas em relação aos governos Bolsonaro, Dória e também ao prefeito Paulo Barbosa. E os números são interessantes. Existem algumas comparações em relação à pesquisa anterior, realizada em outubro passado. Vamos aos números, então, da mais uma pesquisa em foco Boc News. Avaliação de governo. O presidente Jair Bolsonaro praticamente não teve grandes mudanças em relação à pesquisa de 2019. A relação ótimo, bom, chega a 30,3%, regular 22,2%, ruim e péssimo 42,3%, não avaliaram 5,2%, foram 1.204 pessoas entrevistadas, um número muito próximo da pesquisa anterior, de outubro passado, e foram 1.030, e os números estão dentro da margem de erro, sem grandes variações. Então, efetivamente, a maneira, isso se reflete nessa outra questão. Como o senhor aprova ou desaprova a maneira como o presidente Jair Bolsonaro administra o país? Para os santistas, 50,4% deles desaprova o governo de Jair Bolsonaro, e 32,4% aprovam. Em diferentes, 11,4% e não avaliaram 5,8%. Os números não são tão distantes em relação à pesquisa nacional, divulgada pela CNT-MDA e publicada na semana passada, que mostra que 34,5% dos brasileiros aprovam o governo Bolsonaro, e a rejeição chega a 31%. Portanto, entre os santistas, o índice de rejeição ao presidente Bolsonaro é maior que a média nacional. O que surpreende, porque Bolsonaro teve uma votação expressiva em 2018. Basta lembrar que no primeiro turno ele teve 136 mil votos, e no segundo turno quase 169 mil votos. 71,35% dos votos válidos, o que chama realmente muita atenção em relação a essa queda nesse sentido. Agora, o governador João Dória. O governador João Dória praticamente teve empate técnico na eleição de 2018. Ele perdeu por 17 votos em relação a Márcio França no segundo turno. Então, é realmente uma avaliação praticamente de 50% do eleitorado votou em João Dória no segundo turno. 27,1% dos eleitores santistas consideram o governo dele ótimo ou bom. Um pouco dentro da margem de erro também em relação à pesquisa anterior de outubro de 2019. Regular, 31,7%, também dentro da margem de erro da pesquisa anterior. E ruim peça, 28,9%, também sem grandes mudanças em relação à pesquisa de outubro passado. O que chama atenção um pouco, a aprova ou desaprova, é a aprovação. Cresceu para 33,1%, a desaprovação 39,9%, também dentro da margem de erro. Os indiferentes caíram, eram 19% e caíram para 14%. E boa parte desses aí, entre aqueles que não avaliaram, migraram principalmente para o item desaprova. Então, o governo João Dória, na visão dos santistas, é um governo regular, mas com uma tendência de queda. É sinal, ainda tem muito tempo, obviamente, é um cenário melhor do que em relação ao próprio presidente Jair Bolsonaro, em relação à opinião dos santistas. Agora, avaliação do prefeito Paulo Alexandre de Barbosa. Paulo Alexandre, em outubro do ano passado, entre os conceitos ótimo e bom, chegava a 47,7%. Agora, bateu em 52,4%. Regular praticamente se manteve, era 28,1%, agora 25,3%. E ruim e péssimo, 21,8%, agora 18,1%. Então, as diferenças estão dentro da margem de erro, mas percebe-se nitidamente que houve um ligeiro crescimento da avaliação dos santistas em relação ao seu governo. Isso fica mais claro neste quadro, que o senhor aprova ou desaprova a maneira como o prefeito administra a cidade. Em outubro do ano passado, 53,3% afirmaram, aprovam a administração. Agora, em janeiro, foram 62,1%, o que representa um número muito maior dentro da margem de erro. Isso se comprova, tem que lembrar, que durante esse período, algumas inaugurações foram feitas, que chamam a atenção, como as entradas, as obras na nova ponta da praia, pelo menos na primeira fase, a entrega de escolas, de policlínicas, e isso obviamente se reflete neste cenário. A desaprovação caiu, ainda que próxima à margem de erro, de 28,7% para 25,5%, e os indiferentes também tiveram uma redução, mas o que chama mais atenção realmente é a questão da aprovação do governo. Então, isso fica muito claro, muito nítido em relação nesse sentido. E essas informações, entre outras, por exemplo, você fica muito claro a respeito do avanço da nota do prefeito. A pesquisa em Facebook News também avalia a nota do governante, e hoje, na soma da média ponderada, que é a soma de todos os números passados pelos entrevistados, a nota dele hoje beira o 6, ou seja, uma nota que vem se recuperando e se aproxima do 7, que foi a nota que ele teve justamente às vésperas da eleição do segundo turno. Então, isso chama muita atenção. Lembrando também que a pesquisa revela números da Câmara de Santos. A Câmara de Santos tem uma avaliação até que bem em relação aos anos anteriores. A avaliação positiva chega a quase um terço do eleitorado, considera o trabalho dos vereadores da Câmara equivalente a ótimo ou bom. Então, 26,4% consideram regular e a soma de ruim e péssimo chega a 16%. Então, sinal positivo para os 21 vereadores da Câmara de Santos. Esses dados, essas informações estão disponíveis no site bocnews.com. Lembrando que essa pesquisa foi feita com 1.204 entrevistados, realizados em Santos, durante a semana passada, início da semana passada. E a outra etapa da pesquisa, com a divulgação do cenário pré-eleitoral, isso vai ser divulgado na edição deste final de semana do BocNews e também do bocnews.com. A partir da sexta-feira, no final da tarde, você também vai ter acesso a essas informações para saber como é que vai estar o cenário, neste momento, pré-eleitoral. É claro que ainda tem muita água, vai passar debaixo dessa ponte, mas é uma realidade e é a tradição da Enfoque, o BocNews, de sempre apresentar pesquisas, já traz alguns números interessantes e, obviamente, serão discutidos aqui para você acompanhar no nosso canal de áudio e também na BocNews TV e em todas as nossas plataformas, no novo estúdio digital, onde você já acompanha alguns dos programas nesse sentido. A gente agradece a audiência e até a próxima! Você acompanhou o BocNews Notícias, um resumo dos principais fatos do dia no seu final de tarde.